Olá, começa agora mais uma edição do programa com a palavra o governador e hoje Raimundo Colombo está aqui com a gente para fazer um balanço dessa viagem internacional pela Ásia. Governador, um roteiro de praticamente 10 dias, o que o senhor traz de novidades do outro lado do mundo para a gente, principalmente com relação a esse contato com os japoneses? Olha, nós fomos com um objetivo econômico e o desenvolvimento econômico e social do nosso estado. No Japão, nós participamos de um evento em que estava a Confederação Nacional das Indústrias e de forma muito expressiva a Fiesc, a nossa Federação das Indústrias de Santa Catarina, em termos de todos os negócios possíveis entre a economia catarinense e brasileira com a economia japonesa. Foi um evento importante, nós fizemos uma série de contatos com as grandes empresas japonesas no sentido de investimentos e de um trabalho conjunto para o desenvolvimento dos dois países. No caso específico da carne suína, que era a nossa atividade principal, nós tivemos uma primeira reunião com o Ministério da Agricultura do Japão, no sentido de conseguir a autorização agora definitiva, nós já vencemos todas as etapas legais e técnicas da questão da sanidade e a partir de, são 11 etapas, nós concluímos a décima. E agora a décima primeira é o Japão nos dar quais são as especificidades de cada uma das indústrias. Então fizemos toda a abordagem, a gente explicou, Santa Catarina é o único estado do Brasil que tem esse status sanitário de livre de afetosa sem vacinação, o que permite a entrada no Japão, por isso só Santa Catarina pode comercializar. O Japão é o maior importador de carne suína do mundo e ele agrega um valor especial porque ele compra um tipo de corte específico para o Japão que tem um valor que agrega significativo. Santa Catarina é o maior produtor do Brasil. Então foi uma reunião importante, nós mostramos o custo que nós temos, nós temos 37 barreiras, em todas elas tem veterinário 24 horas, tem funcionário da cidade, muitas vezes tem policial, todos os veículos são parados, todos os animais têm brinco individual, isso tudo tem um custo, isso tudo é um esforço muito grande e compreendido pelo governo japonês e eu acho que nós estamos na etapa final, dentro dos próximos dias eu tenho a expectativa. Nós fizemos uma reunião entre todos os importadores, os grandes consumidores, tinha lá gente que tinha 4 mil restaurantes no Japão, importadoras e também os nossos produtores e exportadores catarinenses e brasileiros, no sentido de uma integração comercial, de uma discussão operacional já pronto para entrar no mercado. Aí depois na China nós fizemos também o mesmo encaminhamento, no sentido da aproximação, já a comercialização ainda é pequena, ela é recente, nós estamos começando agora, mas no sentido de um avanço significativo nosso no mercado chinês que é um grande consumidor. E depois nós tivemos uma reunião muito importante em relação a uma montadora de automóveis que poderá vir para Santa Catarina. Ou seja, além do agronegócio, então o senhor acredita que é possível viabilizar outras parcerias, fortalecer isso com aqueles países? No caso da montadora, o nome da empresa é Dili e ela tem também, ela comprou a Volvo, comprou uma outra unidade na Inglaterra, ela cresceu muito, ela tem uma presença forte no mercado chinês. Eu fui conhecer a fábrica, convivemos com toda a direção da empresa, estavam juntos os empresários catarinenses e a gente evoluiu muito. Claro que ainda tem uma longa negociação, mas eu acho que Santa Catarina hoje está disputando essa possibilidade, um investimento de cerca de 700 milhões de reais e fortaleceria muito esse novo polo automotivo, que passa a ser uma força importante na economia catarinense, já que nós temos a BMW se instalando aqui, nós temos a Sinotru, que é uma fábrica de caminhões, se instalando também, nós temos a GM, que já produz motores e em breve começa a unidade de transmissão, tem uma fábrica também de tratores que está vindo para cá, então é um setor importante que passa a ter peso e influência e promover o desenvolvimento na economia catarinense. Governador, voltando ainda a falar da carne suína, o contato bem próximo que o senhor teve dos consumidores, dos compradores, a gente está no caminho ou esse próximo passo vindo do Japão, ele ainda vai exigir que a gente adapte muita coisa ainda na nossa estrutura aqui? Não, a missão japonesa técnica já esteve aqui em Santa Catarina, ela visitou todas as nossas unidades de produção, todas as nossas barreiras, viu todo o nosso sistema operacional, produtivo e aprovou. Essa parte nós já vencemos, nós já tivemos a aprovação. Então agora nós estamos na fase agora de estabelecer as regras de produção diferenciada para o Japão. Mas isso é uma coisa que as nossas empresas se adaptam rapidamente, nós só precisamos que elas sejam apresentadas para nós e nós conseguimos fazer. Com certeza nós vamos estar exportando para o Japão em 2013. Governador, e aqui em Santa Catarina, nesse finalzinho de ano, o que a gente tem ainda de prioridade no trabalho do governo do Estado? O final de ano é um momento importante para o governo, nós estamos regularizando todas as nossas programações, dando ênfase à questão do verão, que é uma atividade importante para a sociedade catarinense, além do lazer dos catarinenses, ela também é uma atividade econômica importante, pelo volume de turistas, pela expressão na nossa economia. Conseguimos, pelo sexto ano, ser premiados e reconhecidos como o melhor do estilo turístico do Brasil. Essa é uma questão importante. Isso envolve uma complexidade muito grande, desde o salva-vida nas praias, desde o sistema de segurança pública estabelecido, instalado e aperfeiçoado. A cada ano nós temos tido melhoras nesse desempenho, como também o aperfeiçoamento das nossas rodovias, todo o sistema de informação. Essa é uma prioridade que agora ela começa a tomar seu curso para poder estar disponível a todos os que visitarem Santa Catarina e aos turistas catarinenses que se deslocam dentro do Estado para ter o seu momento de lazer. Tá certo, governador. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho e um bom retorno para o senhor. Eu que agradeço. Obrigado e um abraço a você e a todos. Na semana que vem a gente volta com outras informações.